Abertura 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 Vai ter que passar pano lá Vai ter onde eu presto a pano? Vamos chegar, vamos É isso Mas aí como é que eu faço? Vou dar de novo Vem, vem, vai, dá com a tirinha Vamos sair Vamos torcer a bola para o início Lembrando que nós vamos fazer duas balas para o pano aqui Mil vôlei Presente para o pano aqui para o início Viva a fã do Paz Autografado todos os agentes do Paz do Paz do Paz Daqui a pouco eu só quero agradecer Eu vou deixar a bola do Paz do Paz do Paz Vivaus Vivaus Vivous Vivaus Esse nome aqui, aquele saquinho aqui O restaurante tá lá que avalece? Alexandre, pega lá pra mim É o subro lá que avalece Pega pra mim, por favor O subro tá com a avalece, por favor Saquinho 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 Vamos lá pra vocês Ficamos lá pra vocês Vamos lá pra vocês Aí, voltou? Aí, voltou? Vamos lá pra vocês 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?